Será feita a justiça. João Araújo tem muitas certezas e algumas dúvidas. Havendo suspeitas, o que eu posso dizer é vamos arrecadar este senhor porque nós temos que investigar isto. Mas ele não tem nada a ver com isso. Mas nós queremos investigar. Mas enquanto nós investigamos e não investigamos, te ficas aqui preso. Em entrevista à RTP, o advogado de José Sócrates estranha a coincidência de alguns factos no processo. Se começar a verificar a existência de entorces ao processo, se o processo passar a ser extraordinário, então eu utilizarei os meios extraordinários. Eu utilizarei todos os meios. Incluindo o habeas corpus. O habeas corpus é uma previdência que não sendo normal é, no entanto, prevista na lei. E eu uso a lei se for caso disso. No interrogatório, a tese do Ministério Público apontava para crimes cometidos entre 2000 e 2005, antes de Sócrates ser Primeiro-Ministro, o que contraria os indícios revelados agora. O engenheiro José Sócrates fala com o vice-presidente da República de Angola e diz, olha, eu tenho umas pessoas a quem devo atenção e gostava que os recebesse. deduzir daqui que há corrupção é o que se chamaria um passo gigantesco. O senhor receia o conteúdo das escutas? Receio em termos do mal penal que podem causar ao meu constituinte? Não. Agora, receio o mal que podem fazer à reputação dele. Um dos termos escutados terá sido fotocópias sempre que José Sócrates pretendia que o amigo Carlos Santos Silva lhe emprestasse dinheiro. O senhor nunca foi confrontado com nenhuma escuta, nem o engenheiro José Sócrates foi confrontado no interrogatório com escutas? Não, foi com algumas escutas. Algumas escutas. Mas nenhuma escuta em que ele tenha usado as fotocópias. Não sei se é verdade. O dinheiro não era do senhor engenheiro José Sócrates e eu sou o advogado do senhor engenheiro José Sócrates. João Araújo garante que Sócrates pediu emprestados menos de meio milhão de euros e critica a forma como este caso está a ser investigado. Isso foi preso para investigar, isso não tenho dúvidas. O que é ilegal, mas foi preso para investigar.